Oi pessoal, chegou a hora de postar mais um vídeo nessa quarentena como a gente tem feito todos os dias aliás, ontem apenas deixamos de postar em função da live que foi um pouco mais extensa mas hoje tá na hora, chegou a hora e a música de hoje ainda não foi gravada, é uma música minha Rainha dos Homens Maria de vários nomes, Maria de muita fé, Maria mãe de Jesus, Maria rainha mulher mulher que o Senhor escolheu, pra dar vida ao Salvador Rainha de nome Maria, Maria de nome amor E um anjo chegou, anunciando a vontade de Deus A uma jovem prometida José E ela respondeu com serenidade Maria Maria, Maria Maria, Maria de vários nomes Maria, Maria da fé, Maria dos homens Maria, Maria Maria, Maria de vários nomes Maria Maria, Maria da fé, Maria dos homens Maria, Maria da fé, Maria dos homens Amém.